Mano, olha com o que eu vou treinar hoje. Fala galera da Integral TV. Hoje o bicho vai pegar sem mimimi. Hoje o bicho vai pegar aí. E aí, maluco. E aí, bicho de bicho? Pessoal, olha. O cara me desafiou vir lá do Rio de Janeiro. Quanto que é o ingresso pra assistir esse treino aí? Hoje o treino vai ser sem mimimi, que eu falei. Já viu, né? Quero ver. Bom treino aí pra vocês. O que é isso aí, maluco? Está sendo filmado. Integral TV. Entendeu? É tudo nosso. Integral TV. Caramba, que honra, hein, meu? Fala aí pro pessoal, que quanto mais cremosinho, mais gostoso. Quanto mais cremosinho, mais top. Top. Hoje é duas doses de Évora. Hoje o bicho vai pegar. Tá fudido, velho. Hoje o bicho vai pegar. Hoje não tem caô, não. Vem lá do Rio de Janeiro, lá São Paulo. Saca, saca então. Então se prepara que o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Como diz o meu amigo Horst, com Évora. Pô, tomei Évora e agora tá foda, velho. Velho, hoje se juntar o que tem de troféu nessa academia, não dá pra fazer o leg press com os troféus em cima, cara. Olha, eu tenho uns 40 lá em casa. Garimpeira. Famosa garimpeira. Só leva ouro. Cara, eu acho que... Tomara que a academia tenha uma boa estrutura aqui, porque o negócio vai ficar feio. Tô aqui só pra assistir, eu quero ver o Stratx. Sem mimimi. O Évora bateu. Se não tiver um indicador melhor que a Angela, não tem outro. E agora? Olha aqui, cara. Tá tremendo? É assim, nossa. Assim que ela fez, ó. Mais um. Mais um. Tu é monstro, Jeff. É. É caveira de verdade. É caveira de verdade. Você acha que tá bom pra 4 semanas? Bom, eu não tenho o direito de achar nada, mas... Tá foda. Você não toma conta a cabeça desse cara louco. Faz mais do que tem que fazer. Exato, exato. O cara quando é campeão, daí meio de campeão, às vezes peca na vontade. Tem muita vontade. Às vezes... Exato. 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 A pessoa, às vezes, pergunta por que um faz assim e o outro faz assim. Isso é uma questão de alongamento. Cada um tem a sua. A parte superior do agachamento. É muito de identificação Se você se sente à vontade E equilibra a carga Pegando assim, faz assim Se você se sente melhor assim Faz assim Não está nem sentindo o peso Está uma mãozinha com açúcar Estamos aquecendo, ainda está cedo Fica vendo como se tira a camiseta De cara acima de 130 aqui É assim que é o treino Agora vai pegar Já aquecemos Agora começa a brincadeira 60 de cada lado Será que está ruim? Mais 20? Mais 20 Ó, tu acredita? O Léo Stronda quer ir lá na Radar Treinar comigo Moleque, vai tomar época Toma um pote inteiro É o Rony Collin brasileiro O Renato falou Big Remy Mas é o Rony Collin brasileiro Estamos em território inimigo Aqui, ó Nessa carga Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos Semi-menimigo 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 Caralho Vamos Bora, pô Esse é bom mesmo Assim, o monstrão Não é toque, vira, vira Aqui, ó Ó, troca Agora é hora de rezar uma Uma Évora Maria, né, Matheus? Não, Virgina Anilha, ó Vai, sobe bonito, menina Vou ter que pedir ajuda Dos universitários, né? É, galera O negócio é treinar Mas saber o que está fazendo, né? Agora aumentamos o peso Obviamente ele vai usar a faixa Para se proteger Para não ter nenhuma lesão E é o mais correto Quando você Você está se precavindo de lesão Entendeu? Procure treinar sempre Se for treinar pesado Com um companheiro Para te auxiliar Para te dar uma estrutura Uma base Para te dar mais confiança Faixinha querida Me ajude A subir aquela carga Estou lembrando do meu amigo Fernando Liberal Super incentivador Motivador Falando um pouco do treino Da hipnose, né, pessoal? Hipnose aqui, ó Nesse momento aqui, ó Você vai esquecer tudo Fora da academia Você vai focar aqui, ó Vai fazer o peso subir Vai mostrar que quem manda é você É nós, Fernandão Tamo junto O Ébora está pegando, ó O Rafa, nosso amigo Seu novo companheiro de time Também treina pesadíssimo Doze repetições Com esse peso aqui Que eu estou ligado Vamos treinar junto, Rafa Basta, 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 basta Agora mostrou Vamos lá Vamos lá Basta Isso aqui é darkness, sem mimimi, é isso mesmo Jeff, sem mimimi. Você faz essa porra fácil, tio. Vamos, vamos monstro. Vamos monstro, segue no olho. Vamos. É tua. Vamos. Tá fácil. Tá fácil. Vem, vem. No meio tempo que eu não treino com esse peso. Leg, 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 leg. Bom, agora a gente vai fazer o B7, super série, casadinho da vovó, o que você quiser falar. Vamos fazer um agachamento multicicular, super série com leg press. Até morrer. Oh, ok. Se inscreva no canal. 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 E aí